Nesse vídeo nós vamos revelar o que a gente acabou descobrindo depois de estudar muito sobre esse assunto de como economizar dados móveis no seu aparelho, internet no seu aparelho, como economizar em quase 100% Essa dica é muito valiosa, muito importante a partir de hoje pra você, então espero que você também compartilhe com seus amigos pra estar ajudando eles, beleza? Então vamos lá, o primeiro passo da gente é acessar aqui as configurações, beleza? Então você vai vir aqui em configurações do seu aparelho, se caso o seu aparelho ele não tenha essas opções que a gente vai estar mostrando agora Aqui você já deixa nos comentários o modelo do seu aparelho, a sua pergunta, pra que a gente possa responder a todas elas o mais rápido possível, tranquilo? Então vamos lá, a gente vai vir aqui em conexões, muito importante a gente vir aqui em conexões e ter um pulo do gato que a gente vai estar mostrando exatamente agora Agora preste atenção que agora a gente vai mostrar tudo passo a passo, depois que clicar nessa opção Aqui, nesse aparelho, ele tá aparecendo pra mim, tanto os dados móveis, quanto o uso de dados Tem alguns aparelhos que aparecem apenas redes móveis, e aí você vai ter que clicar aqui em redes móveis, tranquilo? Você clica em redes móveis, mas se caso o seu aparelho seja como esse aqui, que já apareceu o uso de dados, você vai clicar em uso de dados, tranquilo? Então, se o seu aparelho ele não aparecer, deixa eu só voltar aqui ó, não aparecer essa opção de uso de dados, você vai ter que clicar em redes móveis Mas se caso aparecer, como esse aqui já tá aparecendo, então a gente vai clicar aqui em uso de dados Clicando em uso de dados, aqui é o pulo do gato, preste atenção, a gente vai ativar essa opção, certo? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês ó, protetor de dados Essa opção aqui já está ativada no aparelho, porque eu estou economizando aí os dados móveis O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, no seu aparelho ela vai estar assim ó, desse jeito Vai estar assim ó, desse jeito ó, desativado Você vai ativar e agora vai ter o pulo do gato, preste atenção que agora tem o pulo do gato Você vai clicar aqui nessa opção, não é só o simples fato de você ativar não, viu? Você vai ativar e vai agora pro pulo do gato Você vai clicar aqui nessa opção, permitir uso de dados sem restrição Você clica aqui, a partir desse momento, você vai clicar Aqui você vai verificar logo, os aplicativos tem o pulo do gato, preste atenção Depois daqui vai ter o pulo do gato Primeiro, você vai ter que vir aqui nessa etapa, você vai verificar se tem algum aplicativo Certo, que está ativado né, aqui vocês podem ver todos os aplicativos, eles estão desativados No seu, você vai verificar se tem algum aplicativo ativado Depois que você fizer isso, aí você vai vir aqui ó, você vai clicar nesses três pontos aqui Preste atenção que é o passo a passo, você vai clicar aqui nesses três pontos Clicando nos três pontos, o que é que vai aparecer? Exibir aplicativos Primeiro Exibir permissão dos aplicativos que vem primeiro, tranquilo? Então a gente vai clicar nessa opção E ele automaticamente vai fazer aparecer esses aplicativos que estão ativados E o que é que vai acontecer? Aqui é você vai mandar no seu aparelho agora Você vai decidir se você vai querer que esses aplicativos eles fiquem rodando A internet dos dados móveis do seu aparelho em segundo plano Então se você não quer que o compartilhamento ele fique aí rodando Ou seja, essa opção aqui não fique rodando, você desativa Se você não quiser que o Google Play não fique rodando, você desativa Tranquilo? Então se você não quer que fique rodando aqui as mensagens em segundo plano Usando os seus dados móveis, você também desativa E nessa opção aqui, você só vai deixar ativado, na verdade O que você quer que fique rodando em segundo plano O que é segundo plano? Caso você não saiba, é quando você está usando um aplicativo Ou outro aplicativo, certo? No seu smartphone E os outros aplicativos, por exemplo, de banco, rede social Fica tudo ligado Ou seja, você recebe notificação Então você pode aqui controlar o seu Wi-Fi O uso das móveis Você pode deixar apenas suas redes sociais Os bancos aqui, ó Ativados Você pode ativar o banco Você pode ativar também a caixa Então pra ativar, é só clicar aqui, ó E ativando Você pode aplicar também nas suas redes sociais, né? Como o Instagram O YouTube O WhatsApp Esse tipo de coisa você pode deixar ativado, tranquilo? Então aqui como vocês podem ver, ó Tem o WhatsApp Tem o YouTube Então você pode deixar isso aqui ativado, tranquilo? Então eu espero ter ajudado Compartilhe com os seus amigos Pra estar ajudando eles a resolverem esse problema E economizar muito a internet Dos girados móveis no seu aparelho, beleza? Até o próximo vídeo e vai...